E aí Obrigado. 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 Olha lá. Olha lá. Olha lá. Já estava avisado que você era causado. Vem lá. Entre mais. Fale lá. Esquerda. Vai lá. Cortou. Colinha, amigo. Olha aí. Foi mexendo. Embaixo. Embaixo, embaixo. Vamos lá. Esquerda. ... ... ... ... ... ... MOLO! PEN sharam! Riquet, Riquet! Que é o boy, Riquet! Que é o boy, Riquet! Subiu! Fuiu! Fica básico! Ficou! 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 O que é o time do Guaringá? 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 O que é o Guaringá? O que é o Guaringá? O que é o time do 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 Guaringá? 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 O que é o time do Guaringá? 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 O Guaringá? O time do 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 Guaringá?